I can't stop putting it all in my back to the beach Começa mais um Guardo Pedala, boa noite pessoas! Pedalzinho noturno, aquele treininho básico que nós temos que ter durante a semana para poder deslumbrar e curtir os delícias do pedal de domingo Domingo é de manhã, a gente passeia, conhece novos lugares, lugares diferenciados um local sempre diferente, tentamos fazer sempre um pedal diferente um local diferente, de jeito agradável para todos! Treininho pela nossa região, básico, vamos curtir, uma bela galerinha junto comigo e vamos lá, beleza? Olha, eu não vou mais falar palavrão, já prometi um rapaz aqui me comeu o rabo, comeu mesmo o seu rabo Falar palavrão não é ruim? É ruim, é péssimo Não é péssimo, não traz mais influência, tem criança assistindo, não tem? Com certeza, tem criança assistindo Tem a criança assistindo porque tem um, aquele meu camarada, o Robson falou, abraço Robson, o filho dele assiste, cara É, e agora? E ele me falou Então agora fala para o filho dele, desculpa, filho dele, do Robson É o Bento, desculpa aí Bento É Bento? É Bento? Igual Chico Bento? É O pai dele chama ele de Bento, então... Ah, mas Bento, Bento é abreviação de quê? Não sei Bento Bento, Bento Chupar é B.O., tem que trocar Se apertar, estralar, é porque tá ruim Adoro O homem da rapadura O que é bom de fazer com a rapadura? Fala? Chupar Exatamente Na puta, acorda de manhã, todo dia Vai no serviço Serviço Lá na firma Na firma, tomar café Come um pão Comer um pão Comer um pão seco Chucha ele no café É Com leite? Não, eu gosto puro Com manteiga? Lógico, para ficar aquela gordurinha Aquela gordurinha Aí você viu aquele bigodinho de manteiga com café? Depois faz o seu Uou Jéssica, que lado seu é esse que eu estou conhecendo? Você nunca pegou um... Lado pião É o lado pião É o lado pião de ser, né? Você acha que eu sou o que? Eu sou o pião Você é pião nada E o Fulvio? Jéssica, eu sou o pião O Fulvio não toma café, né? Igual que o Fulvio? Eu tomo café Não, eu tomo café Às vezes eu levo... Do banheiro, né? Às vezes eu levo o café junto Vai lá, ele leva o café do banheiro? Eu também O quê? Você caga com o café? Eu fico segurando Nossa senhora Até o café não passou Nossa, até o café não passou Nossa, até o café não passou Nossa, essa é boa Passou o café, pega o café e corra com o vaso Nossa O que que ela tomou no cafézinho? É uma maneira fácil isso É um golinho, um peidinho Não, é assim, ó É o celular aqui O café aqui Fazendo fordinho Às vezes Na época que eu fumava, eu levava o café, eu sentia um cigarro e ficava lá, né? Sabe como é que é? Quem é que não faz isso? Eu não, cagar e beber café ao mesmo tempo e comer pão Não, comer pão não Não, não, é do celular É o celular Aqui Celular numa mão O cafézinho O café na outra e a força na outra O trono na outra Oxi, todo mundo é assim, gente Todo mundo? Eu não sou assim, eu não faço isso nunca Faz uma enquete Nossa Enquete Quem é que não leva um pretinho? Pra cagar Certamente que sim De manhã é isso aí? Lógico, né, gordo? Não, eu não tenho hora Eu faço qualquer hora Não, eu acordo já com vontade de, né? Certo Ir ao toalete Voltar o rabo do macaco Exato Alimentar o botão Melar porcelana Qual vai ser a enquete, Jéssica? Fala aí Pode escrachar mesmo? E a pergunta tem que ser escrachada Eu prefiro que pergunta bonitinho Café com Totô Café com Totô Café com merda Você faz isso? Café com Totô É, quem, quem Faz café com Totô com o celular Com o celular ainda Não, o celular é de lei É de lei É de lei O celular Lá no trânsito eu levo, velho Quem vai ao toalete Olha que eu vou pro banheiro da cagada Eu já posso na garrafa de café Pego um copo e já vou pro banheiro E eu vou com café Tomando café Aí ele também Melhor coisa, gente Parece que é um negócio assim Você tá com café aqui e sai aqui Eu ainda fumava ainda Os caras ficavam putos Chegavam no banho Não, não é assim, gente Me digam que não é assim Pelo amor de Deus Eu não consigo imaginar a cena De um cocô com café, velho Não dá Subidinha é master pra quem é amado Quem é magro Quem é magro sobe rindo Quem é gordo sobe rezando Pelo amor de Deus Vai tomar banho Nossa senhora Deixa a alma pra trás e vai embora Segue o Ju É tão da hora quando você pega assim Fica olhando aqui a velocidade Olha pra frente A gente vê a galera Você quer acelerar mais Explodir E não aguento Tá muito pesado Ah meu Deus Não consigo passar ninguém Que diabo é isso? O Marcinho agora é outro nível Outro nível? Outro nível De arrepiar o pelo Hoje foi tranquilo Pedal bem legal Bem puxado Pedal engole o coração E eu consegui acompanhar O galáctico Pedal engole o coração Você gosta Volta 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 aqui No final é gostoso No final é bom Na hora que para Fica melhor O que anima o pedal É o final É o final Volta O final é delicioso É Na hora que para E fica sossegado Descansa Maravella É Tá bom O vento O vento ajudou? O vento O vento Parece que quando o vento Ajuda o gordo Ah sei lá O gordo serve Primealmente pra isso Ele tem uma massa Muito grande O vento bate E fica Parece uma Uma caramela Uma caramela Tá assustado com você Marcinho? Sem de nada Eu nego tudo O Marcinho tem umas Batatas na perna Que parece um Uma bomba de futebol Cada lado É Que ela se evoluiu Que a perna não cresceu E ficou tudo ali Acumulado Ela não conseguiu Escalhar A perna O resto da perna O resto da perna O resto da perna Linda luz Aqui Essa é legal Que o Chico Só que me mandou É uma luz Muito boa Pra quem Tem Speed Outras bikes Porque olha só Como ela é forte Ela dura uns 3 pedais Muito boa Na Tio Chico Shop Nossa Vai entrar aí no Google Que é uma coisa que eu tinha um chip Só Dá pra mim? Dá pra lá Essa já é minha Nossa dói o olho Testa aí Marcinho Vê se é boa É forte menino É forte Ah é o que encontramos aqui Olha só Nos unimos ao pequeno grupo Aqui dos ciclistas Já calibramos Já estamos retornando E olha só que legal E agora de acordo com o desejo do Marcinho Estamos nos acompanhando Estamos acompanhando o grupo do Vodan Hoje Você não pediu? Perdi até o rumo Pedei Eu fiquei meio confuso Ficou uma bobadinha Eu fiquei abobadinha Perdido Eu arrumei o Casamó Hoje gente Eu Presenciou? Eu presenciei uma união estável Dentro do Gordo Pedala Olha Muito bem Amor é tudo É lógico Love is in the air Exato Muito bem Nós nos casamos nesse pedal pelo visto A mocia casou a gente A moça japonesa É dos lesmas Dos lesmas Falou Nossa que casal bonito Eu falei que a barba dele machuca Me incomoda Mas é Olha a minha feitinha Tá fofinha Fica o palco Aquele delicioso lanche de perdiu Eu não consegui nem mostrar pra vocês Porque eu comi ele rapidinho Comi ele rapidinho Lanchinho pequenininho Pequenininho Tem imagens Embagens Embagens do lanche Aqui ó Aqui agora Pá Ai ai Bichão tacou a pimentinha Lascou e pá Ei é isso aí Mandeu mostra o tamanho do bicho Mostra Mostra as crianças aqui ó E agora que já estamos comidos Você tá comido? Estou Ah que bom Não é gostoso? Boa É você Você gosta Podemos partir em segurança agora Tranquilo É nóis Aqui é galáctico Galáctico tudo Com motobike, triciclo, patriciclo Mantenha a ponta e não sai de ré Grita Irmãozinho Vim também bem com vontade Que merda Ah você agora é uma gorda pedala No bom sentido né É uma gorda É mais uma gordinha Veste bem né Veste bem Veste bem A calçada aí Calçada Tá linda Parabéns Você tá engordando Você tá engordando mesmo? Hoje já tinha Tá virando um gorda pedaço Verdade? Gordo pedaço Mas a partir de hoje Eu tenho que fazer regi Não é sério Deu uns problemas aí É eu já tô com os problemas Meu Deus Meu Deus também Faz parte Vá no médico Passei na noite Passei na noite Deu 12 páginas Nossa senhora Receita Receita do resto do outro Tá ocupado Pode comer um por dia E tudo que é bom Durar pouco Acabamos agora O nosso gordo pedala Um pedalzinho rapidinho Ligeirinho Bacaninha Legal Pedal noturno Meu amigo Pedal noturno sempre é curto Tem que chegar cedo em casa Amanhã tem trabalho Faz parte né Mas são muito bons Eu tô tentando cada vez mais Pedalar sem paradas Pra poder a gente conseguir ir Em lugares mais longínquos E com mais velocidade Tem que ir treinando Pra poder estimular Essa rapidez Apesar que gordo Não é rápido De jeito nenhum Ou será que não? E você aí paradinho No sofá Quer participar do gordo pedala Me fala Participar do gordo pedala Indiretamente Olha que beleza É só mandar um e-mail Pra mim Gordopedala Arroba gmail.com E me dizer As suas delícias Do pedal Por onde você está pedalando Eu vou Me preparar aqui Como sempre Tem que me preparar Editor Bota entretenimento Pra galera aí Pronto Vamos começar Oh Eu acho que já vai começar Em 5 4 3 2 No ar E o primeiro vídeo É do Ricardo E do Adonai Vamos dar uma olhadinha Gordo meu brother Opa É o Adonai E meu amigo Ricardo Sim Na ciclovia 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 Não Não Tá perdido Não Vila Olímpia Vila Olímpia Vila Olímpia Um abraço meu brother Um abraço Manda ele se inscrever no seu canal Se inscreve no canal É nóis Tchau E agora o vídeo do Bruno Bikers E aí gordo Beleza E aí gordo Tranquilo Tranquilo Domingão Ibirapuera Pedalzinho gostoso Lindo Bruno e eu Aqui ó Ao lado lá Só curtindo as delícias do pedal Isso Maravilhoso Até mais Bacana né Ver a galera curtindo assim né O parque O lago Os verdes Fiquei só admirando aqui E agora vamos ver o videozinho do Thiago Ele foi até o Pico do Jaraguá Um lugar que é inesquecível Eu não quero voltar mais E aí gordo E aí Beleza Beleza Então aqui é o Thiago de São Paulo Opa Beleza É pra mim ter pedalado hoje Numa dica sua É Rota das Fazendas É Lá na Rota das Fazendas Rota das Fazendas Você chamou de Rota das Subidas Isso Só que esse frio espantou meus parceiros Ah ainda bem Que é terrível Perfeito Falou gordo Falou É nóis Beijo E é isso aí pessoas Ficamos por aqui Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreva Dê like Curta Faça de tudo Cure comentário Escreve aqui embaixo Dá uma dica pra mim Pra me pedalar E lembrando a todos vocês Que o Gordo Pedala Estará na Shimano Fest No dia 25 de agosto Dia 25 de agosto Domingo pela manhã Eu vou estar lá Até o início da tarde Eu vou estar lá Na Shimano Fest Vamos sair daqui Do Parque Celso Daniel Comboio junto com a Shimano E vamos pela Vida do Estado Até chegar na Shimano Fest Lá no Memorial da América Latina Então Conto com vocês de todos Vamos sair todos daqui De Santo André Toda a região da BC Se você quiser reunir aqui Em Santo André Aqui no Parque Celso Daniel Venham todos Vai ter um comboio bem legal Pra poder todo mundo ir junto Tá bom? E você que é de outra região Me encontre lá Vamos trocar uma ideia Vamos tirar uma foto Né? Vem aparecer aqui Do Gordo Pedalo ao vivo Ao vivo não, né? Eu vou gravar você E você vai aparecer no vídeo depois Quer dizer, ao vivo comigo Ah, sei lá Você entendeu Um beijo pra todos vocês Uma noite linda e gloriosa de hoje Ficamos por aqui E tchau, tchau E tchau E tchau